Prendeu um homem duas vezes no mesmo dia, vai gostar de ser preso assim, lá no Jordão, é a terra dele, inclusive ele é o terror do Jordão. Na primeira vez ele foi preso após denúncias anônimas, pagou uma fiança de 2 mil conto e soltou-se. Ao invés dele voltar quietinho pra casa, não, voltou mais brabo, soltando fogo pelas ventas. Começou a dar na bala numa casa de um pessoal que ele achou que era a casa de quem tinha feito a denúncia. Resultado, foi preso de novo. Veja a reportagem. Lindeberg Anderson Vieira Santos, de 21 anos, é suspeito de aterrorizar os moradores do Jordão Baixo, que fica na zona sul do Recife. Na tarde de ontem, ele estava efetuando vários disparos pelas ruas da região. Uma equipe do GAT foi até o local e conseguiu detê-lo com este revólver calibre .38. Lindeberg foi trazido para a delegacia de plantão de Boa Viagem, onde pagou fiança de 3 mil reais e foi liberado. O suspeito saiu daqui no início da noite. Detalhe, ele retornou para a mesma comunidade e voltou a amedrontar os moradores de lar. Inclusive, chegou a atirar contra a casa de um deles. Ele nem retornou para casa. Já estava com a arma à sua espera. Foi na casa de um morador daquela comunidade e encheu a casa de tiro. Cercamos a comunidade, escutamos, não sei se foi em nossa direção, disparos de armas de fogo. Então, começamos a fazer busca no local. Foi quando encontramos em uma mata o Lindeberg mais uma vez. Estava ele, mas outro indivíduo, traficante da comunidade, que conseguiu se evadir. Com o suspeito, os policiais apreenderam este outro revólver calibre .38 e as munições. Quando abordamos, só encontramos uma munição calibre .357. Na chegada dos seus familiares, uma moça se identificou como mulher dele. Ela confirmou que tinha escondido a arma após ele ter efetuado os disparos na casa do morador. A esposa, ela vai ficar a cargo do delegado conforme vai ser interpretada a ocorrência. Ele chegou a dizer o motivo pelo qual atirou, efetuou os disparos contra a residência desse morador? A prisão de hoje à tarde, ele estava querendo atribuir a esse morador ter ligado por 190. Coisa que não aconteceu. A ligação por 190 foi anônima. Pela segunda vez no dia, Lindeberg foi conduzido para a Delegacia de Boa Viagem. Você estava aterrorizando os moradores da comunidade. Por qual motivo? Esse revólver aí que pegaram não era meu não. Me solta e vai, 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 vai. Você pegou a fiança e conseguiu esse dinheiro? De que forma? Se o revólver não é teu, era da sua mulher. Isso? O que tu está confirmando? É da sua mulher? O revólver era do cara que correu. E por que? Assim que tu saiu aqui da delegacia, tu retornou para lá? E a primeira arma? De quem era a primeira arma? A primeira arma era a minha que eu paguei a fiança. Por que tu retornou para a delegacia? Por que tu retornou aqui da delegacia para lá? Tu achou que não ia ser pego? Se ele for solto mais uma vez e voltar a delicir mais uma vez, o gato vai lá e prende. Voltou para quebrar o gato. Parabéns, viu?